E aí galera, no vídeo de ontem não saiu, mas depois que eu parei de gravar pra vocês, saiu um bagrão aí ó, tamanho do bicho ó, que bonito hein galera Olha que bicho bonito galera, olha o tamanho dele, lindo demais hein Galera, amanhã eu inicio com o... E aí galera, beleza, como é que vocês estão? Mas galera, não deu pra gravar no vídeo de ontem, então tá aí ó, que belo bagre galera, olha o tamanho dele Que belo bagre galera, deu um quilinho hoje esse bagreio, que belo bagre Amanhã eu vou gravar mais um vídeo pra vocês, vou deixar ele aqui, vou pôr uma bombinha e aí vou soltar ele de volta, tá bom? Belo bagre galera, belo bagre, tarda, mas não falha, isso aqui é atibaia Galera, olha o aquário que eu montei aqui ó, a bombinha, olha lá, ele tá aí ó, o tamanho do bichão Tá top hein, que lindo hein, olha que peixe lindo O peixe já tá aqui pra dormir em segurança galera, ó, eu pus isso aqui pra ele não pular durante a noite E tá lá ó, tá tudo certo com a bombinha, peixe em segurança, agora eu vou tirar as varas lá Vou dormir em segurança e amanhã a gente vai soltar esse peixe na represa de novo e eu vou mostrar pra vocês Agora sim, salve, salve galera, beleza, como é que vocês estão? Galera ó, a parte do peixe tá paga, o peixe que eu peguei ontem bonito hein, que eu mostrei pra vocês Tá paga a parte da pescaria, mas nós vamos pescar mais Hoje acho que a gente vai andar de lanche, fazer aquele churrasco, o sol tá moendo né Fazer aquele churrasco, andar de lanche, aquela curtição e pegar mais uns peixes Eu vou tentar pegar uns peixes agora galera, 7 horas da manhã lá Eu vou tentar, mas a água tá um pouco gelada ainda, vamos ver se sai alguma coisa Pra isso deixa aquele like, se inscreve no canal, vamos pra esse vídeo que você vai curtir Redes sociais, Rafael Palhares, Rafael com 2 Eves Bora, tchau e obrigado Galera, a missão tá na água, ó, vou mostrar pra vocês Olha que lindo aqui de manhã Hoje só vai rachar galera, mas ainda tá um pouco bastante gelado Normal aqui em todas as manhãs, aí ó, vou botar mais uma varinha aqui ainda, ó Coloquei uma ali, uma aqui, acho que aquela lá tá beliscando inclusive E vamos deixar aí, tô observando, vamos ver se tem alguma coisa legal Nessa hora normalmente galera, eu costumo pegar umas tabarana Tabarana é top Vamos ver se tem alguma coisa legal que eu vou mostrando pra vocês aqui no canal Aproveitando enquanto vocês esperam, deixa aquele like, se inscreve Que é só conteúdo top pra vocês Galera, eu vou tentar tirar isso aqui pra gente descer a lancha, mas meu É muito chato tirar isso aqui, é pesado galera, parece que é de boa só o matinho, não É pesado pra caramba É o que eu falei, eu preciso pôr uma corda aqui, eu tinha, mas aí interfere na entrada do motor da lancha Eu preciso bolar algo removível Porque se não entra os matos mesmo E olha, pra tirar É sofrido Mas pra pescar é bom, esse peixe tá ficando tudo aqui embaixo Depois eu vou fazer um vídeo galera, não vou falar muito sobre isso nesse vídeo Mas eu vou fazer um vídeo, parece que conseguimos, junto a prefeitura, a limpeza da represa Não essa vez, eu já tinha mostrado pra vocês que estavam limpando, mas Estava limpando homem a homem da prefeitura que eles cederam De qualquer forma, muito obrigado ao prefeito Dessa vez ajudou muito a gente Mas agora conseguiram loucar as máquinas Então as máquinas vão entrar na represa direitinho pra fazer a limpeza Massoreamento, vão cavar e vão tirar esses matos todos Porque tem partes que estão muito rasas Mas se é assunto pra outro vídeo, eu vou mostrar e vou falar mais pra vocês Se se concretizar Receber a notícia que vai acontecer Beleza galera? Fica ligadinho aí que vai ter peixe Tô tentando pegar pra vocês Galera O sol tá ficando cada vez mais forte Uma olhada nas varas ali Mas o vento não parou ainda Se o vento não para, não pega peixe Não tem jeito Os peixes gostam Sem vento Queria pegar umas tabarana pra vocês verem Tá ali outra agora Queria pegar uma tabarana pra vocês verem Mas não tá rolando ainda Mas não desisto não galera Esperança de pescador é a última que morre A minha prima ali de novo galera Não esquece Tá no Tinder Mas quem tiver interesse Ela quer um relacionamento sério Deixa aqui nos comentários que eu passo seu contato pra ela Não vem brincar com a minha prima não Ela quer um relacionamento sério Alguém que vai tratá-la bem Que vai cuidar dela E é isso aí Né fi? Tá louco? Ela quer assim galera Que ela é tímida Galera eu falei pra vocês que eu ia soltar esse peixe Que eu vou soltar Só que eu queria soltar durante o dia Pra vocês poderem ver Eu vou pegar com isso aqui Porque esse peixe tem um ferrão galera Vocês não estão ligados Lasca qualquer um Mas é bonito hein Calma Entra logo aí filho da mãe Pera aí que eu vou ajudar ela Vai seguindo Aí nós Vamos lá Soltar na represa aqui Olha que tá bonito galera Dá uma olhada O tamanho desse peixe Eita Eita Vou soltar minha sogra junto Viu galera Vai soltar Vamos soltar Aí galera O peixe tem que devolver pra vida Esse ferrão aqui galera Que machuca Tá vendo Evita pôr a mão nisso Vai Vai filho Oh caramba Oh caramba Foi galera Solta o peixe Pesca e solta Vai ter sempre o peixe na represa É nóis Bora pro próximo Galera ó Agora o vento praticamente parou hein Tô vendo se eu consigo pegar a tabarana Pra mostrar pra vocês Tá perfeito pra pegar O sol tá rachando Tá top O problema é o seguinte Tá muito frio Ontem anteontem Então a água tá gelada E a tabarana não gosta muito disso Mas tá aí ó Eu tô tentando Vou tentar pegar pra vocês Vamos ver se encaixa alguma Amanhã E hoje a noite Provavelmente vai tá muito bom pra pescar galera Porque a água vai tá bem quente Bora que bora Que vai dar certo Enquanto isso Tamo dando um tratinho na casa ali Ouvindo um sertanejo Uma musiquinha Galera Tamo fazer fogueira hein Faz tempo que eu não filmo fogueira pra vocês Aí ó Gelada essa piscina galera Gelada Mas tá bom Bora que bora Galera já que não tá dando peixe Que agora tá o sol rachando Ó Bora acender a churrasqueira Ó Tem gente passando aí na frente hein Vocês viram ó Ó lá Vê se é difícil o negócio aqui galera É desse jeitão Desse jeitão galera Putz já caiu uma sujeira aí na piscina hein Depois eu vou dar o tratinho Galera Sigo vivendo Sigo curtindo Vive não pra tu ver Já já Tem navegação Bora fi Começando hein galera Ó Ó Pra começar a brincadeira Aqui ó Ó Já já o negócio pega Eu vou mostrar pra vocês Solzão Bora fazer um churrasquinho Depois nós vamos navegar Galera ó Meu cunhado chegou Ó Ó o que ele trouxe Ó o que ele trouxe galera Você é louco Eu achei que ele ia trazer cerveja Carne Gasolina pra não andar de lanche Ó o que ele trouxe É isso aí galera Depois que você casa Você fica assim Aí ó Mas a importância é ser feliz né galera Não Olha que bonitinho esse Mas esse aqui é meio bravo Bora que bora galera Olha lá Saiu todo mato Maninho tirou pra gente ali Muito obrigado E bora agora Bora 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 que nós vamos navegar Vive não pra tu ver Galera Agora vai pra água hein Tá fazendo as manobras ali Ih Tava aqui Já não tá mais Vai lá Agora vai pra água Calma viada É só pra nós não sofrer É galera Quem fez fez Quem não fez Vai pôr Gosta um pouquinho de navegar Aí pessoal A galera do frango Sempre fortalecendo Olha lá Sertanejo ao vivo Olha lá Não adianta esconder Frango d'água galera Desce a embarcação aqui ó Melhor porção da cidade Bom demais aqui Bom demais galera Atendimento então nem se fala Aí galera ó Desce a embarcação aqui ó Come aquela porção Toma aquela cerveja E passa aquele dia com a família Top Restaurante frango d'água Usina de Atibaia Pode procurar no Waze que tem Frango d'água Pode chamar o Matheus ali ó Fala que veio pelo Rafael Jete Valeu fi É nóis descendo aí galera Bora aqui bora Bora pra represa Bora pra água Aí galera Bora aqui bora É rampa até o final hein galera Galera ó É top aqui Não tem nem o que falar Matheus sempre fortalecendo Nós aí Obrigado Matheus Esse restaurante tá chique hein galera Tá bonito Tá lindo demais galera Olha isso Bora descer Bora descer Vamos navegar Vamos navegar Que o sol tá Rachando fi Aí galera Me molhei todinho Mas descemos hein Tá na água Bora navegar Mas deu pra molhar hein Cê tá louco Olha o sertanejo ali Comendo solto hein Muito bom galera Muito bom Frango d'água é uma delícia Tem essa parte aqui também Que é mais reservada ó Lá dentro tem buffet Porção O que cês quiser Bora que bora Aí galera Ramon esquentando o brinquedo lá ó Enquanto isso A gente vai abrindo os trabalhos né Valeu Aí galera ó Ó o que chegou Meu Deus do céu hein Top demais Bora bora fi Aí ó Tá fundindo Sai fumaça Dois tempos Se não sair óleo A gente tem que tá preocupado Se não sair óleo Lascou Entendi Que delícia galera Olha tá no tapete isso aqui hoje Ó o toco Ali é o perigo Tem que ir bem na manhã galera A represa tá bem rasa Mas vamos limpar a represa Como falei pra vocês Vai ser assunto pra outro vídeo Mas a gente já conseguiu Na prefeitura Vamos limpar a represa Graças a Deus O foguetão lá embaixo Bora fi Top hein galera Aí ó Bora navegar galera Chama bebê Blanda essa lanchinha hein Ai ai Aí turite Aí galera Bora bora ó Ó o leãozinho ó Você tá doido Corajoso ao mar Deixa eu ver Tá gelada Braia? Tá Era de se esperar Top Ó a chave É isso aí galera Hoje foi top hein Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like A lancha tá na água Teve peixe Teve navegação Teve curtição Teve churrasco A lancha tá na água Então amanhã tem mais vídeo Beleza? Deixa aquele like Se inscreve no canal Me adiciona no Instagram Rafael Palhares Rafael com dois Fs Tem sorteio Tem promoção de iPhone Tem curtição Tem informação Tem de tudo Chama lá galera Deixa aquele like Se inscreve no canal Amanhã tem mais vídeo Até a próxima Tchau obrigado Valeu Falou Ó amanhã tem vídeo Sobre a piscina de bolinha Na frente da represa Tchau Tchau Tchau